Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem porta-retratos, um mais bonito do que o outro, por apenas 10 reais, só 10 reais. Mas tem muito mais, na Legítima Super 10 tem calçados, na Legítima Super 10 tem confecções, na Legítima Super 10 tem um mundo de opções para você, sua família, sua casa, tudo com preço único de 10 reais. Você não pode perder, vem para a Legítima Super 10, porque na Legítima Super 10 tem porta-sabonete líquido, qualquer produto é 10 reais, apenas 10 reais. Porta-sabonete líquido, lindo, maravilhoso, por apenas 10 reais, é só escolher, porque aqui é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, são mais de 50 mil itens para a sua inteira disposição, com preço único de 10 reais. Aqui tem ferramentas, tem calçados, tem brinquedos e muito mais. A Legítima Super 10 é aqui, na Dr. João Colim, número 125, é bem no centro em Joinville, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais. Legítima Super 10